Avisa que o Roupa tá em Recife! Nascer todos os dias, tem tempo e tem hora Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora Tudo passo com toda sorte, uma reza bem forte Vamos achar nosso lugar nessa horda Nascer todos os dias, tem tempo e tem hora Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora Tudo passo com toda sorte, uma reza bem forte Vamos achar nosso lugar nessa horda A força do bem, chama a palavra a existência Como ciência de um engenho No eristeira sem sentença, quem diria o que seria? Nas mãos das minhas do destino Isso é rebrato, rebrato de toda guia Me ocorre nos planos que tenho Quando cai, cai tudo o que traz Chama a existência nos cantos E se alciado enquanto eu passo Me ocorre nos planos que tenho Quando cai, cai tudo o que traz O mundo morrendo por foto E o mundo querendo um abraço Nascer todos os dias, tem tempo e tem hora Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora Tudo passo com toda sorte, uma reza bem forte Vamos achar nosso lugar nessa horda Mergulho nos planos que tenho Quando cai, cai tudo o que traz Chama a existência nos cantos E o céu me segue no que faço Mergulho nos planos que tenho Quando cai, cai tudo o que traz Chama a existência nos cantos E o céu me segue no que faço Nascer todos os dias, tem tempo e tem hora Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora Tudo passo com toda sorte, uma reza bem forte Vamos achar nosso lugar nessa horda Nascer todos os dias, tem tempo e tem hora Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora Tudo passo com toda sorte, uma reza bem forte Vamos achar nosso lugar nessa horda Mergulho nos planos que tenho Quando cai, cai tudo o que traz Chama a existência nos cantos E o céu me segue no que faço Mergulho nos planos que tenho Quando cai, cai tudo o que traz O mundo morrendo por foto E o povo querendo um abraço Mergulho nos planos que tenho Quando cai, cai tudo o que traz Chama a existência nos cantos E o céu me segue no que faço Mergulho nos planos que tenho Quando cai, cai tudo o que traz O povo morrendo por foto E o povo querendo um abraço Mergulho nos planos que tenho Quando cai, cai tudo o que traz Chama a existência nos cantos E o céu me segue no que faço Mergulho nos planos que tenho Quando cai, cai tudo o que traz O povo precisando de um abraço O povo precisando de um abraço Malco Begun 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 Música